Vamos conversar sobre produtos de limpeza que eu não compro mais São 21 produtos, gente, 21 produtos, itens de limpeza Nós, dona de casa, achamos que precisa Mas a maioria desses itens a gente não precisa A gente compra por comprar, compra por influência Na maioria das vezes esses itens é inútil e desnecessário na nossa limpeza da nossa casa Veja os 21 produtos de limpeza que eu não compro mais E substituo por outros produtos que é mais útil e mais eficiente Vem comigo na lista que eu vou listar quanto de produto, de item eu não compro E assim eu economizo dinheiro Não é pra você deixar de comprar essa lista É pra você se inspirar e ver o quanto de dinheiro fora você já jogou Comprando esses itens de limpeza pra sua casa também, tá gente linda? Vem com a Sidoca na lista Primeiro item Spray, pra borrifar os lençóis, cutina, sofá Eu não compro mais O que você pode substituir que é mais útil e mais barato É você fazer o seu próprio spray em casa usando um borrifador Mais simples, mais útil, mais eficiente e economiza mais, tá gente? Antimofo, eu já comprei hoje Eu não compro mais porque isso não é antimofo Não tira nada de mofo do nosso guarda-roupa, do nosso armário Eu não compro mais antimofo Aquelas latinhas, aqueles negocinhos Não é eficiente Não acabou mofo nenhum na minha casa Eu não compro mais antimofo pra minha casa, tá gente? Sachês pra colocar nos armários Aqueles saquinhos pra colocar no guarda-roupa, nos armários Perfumado, eu não compro Eu faço meu próprio sachê Sachês, aqueles saquinhos perfumados Pra colocar nos armários Na gás daquele calcinho Eu faço meu próprio saquinho Em casa mesmo Perfumado Mais útil E gasto menos Não compro mais isso Que isso pra mim é dinheiro jogado fora Velas aromáticas Eu não compro mais Sem contar que aquelas velas perfumadas São caríssimas Eu não compro mais Não faz mais sentido eu comprar velas aromáticas Porque são caríssimas Eu não compro mais Lustra móveis Mas eu não compro mais Porque não vale a pena Faço as minhas misturinhas caseiras É mais eficiente Mais útil E eu economizo mais dinheiro Faz muito tempo Um ano ou mais Que eu não compro lustra móvel Pra mim Tá sendo eficiente Com as misturinhas caseiras Que eu faço E uso Sem necessidade de usar lustra móvel E comprar, gente Sabão de coco É uma coisa que eu também não compro Mas sabão de coco Eu já comprei aquele trem Pra mim Não faz mais falta eu ter na minha casa Então eu não compro mais Sabão de coco também, gente Gel pra banheiro Aquele gelzinho de banheiro Que coloca aquela florzinha Lá dentro do vaso Eu não compro mais Aquilo é caríssimo E não tenho mais na minha casa Não compro aquele gelzinho De jeito nenhum Pro meu banheiro A florzinha que você coloca lá dentro Não compro mais Tudo isso é jogada de marketing A indústria brasileira Tá só trazendo novidades Coisas novas Pra influenciar nós E a gente acha que precisa A gente acha que tudo é eficiente Que tudo vai ajudar Mas a maioria das vezes O excesso de produto de limpeza Itens em excesso Dificulta mais Na hora da gente limpar a nossa casa Porque a gente fica perdida Sem saber o que usar O que é útil O que realmente vai limpar a nossa casa Então não caia nessa Excesso de produto de limpeza Dificulta mais Na hora da gente limpar a nossa casa Pensa com carinho Que tudo isso faz sentido Gente, eu parei de comprar Todas essas coisas E não compro mais E claro Compro aquilo que realmente É eficiente pra mim E pro meu bolso Outra coisa que eu deixei De comprar esse item Eu não tenho na minha casa Nunca me fez falta É aspirador de pó Claro que muita gente Tem aspirador de pó O robô aspirador Tudo isso Aquele que Aquele mope giratório Eu não tenho Não tem enceradeira Gente, tudo isso Não é pra você não comprar É pra você ver o que realmente É eficiente pra você Realmente o que tira a sujeira Da sua casa O que tira a sujeira O que limpa a minha casa É um bom produto É um bom item Que seja funcional Que vai demandar Minhas necessidades E vai limpar a sujeira Não vá na onda Que todo mundo Tá comprando Que todo mundo Comprou e falou Que é bom E dê valor O seu dinheiro Tá gente linda Mas se for eficiente Pra você Ok Beleza Mas pensa com carinho No quanto de coisa Que você pode Reduzir De eliminar e também Economizar dinheiro Deixando de comprar A maioria dessas coisas Que tira a minha sujeira É um pano de chão É um rodo Para guardar o item Eu não compro Aquelas cestinhas Sabe aquelas cestinhas Para guardar o item Um produto de limpeza Eu posso guardar Os meus itens Os meus produtos De limpeza Num organizador Num pote de sorvete Em qualquer um cestinho Mas aqueles cestos Organizador próprio Para um item De limpeza Eu não compro Porque pra mim Não precisa É desnecessário Faça o seu próprio Organizadores Como que você tem em casa Seja caixa de sorvete Seja pote de sorvete Pote de açaí Cacha de papelão mesmo Qualquer uma caixa Que é eficiente Faça o seu próprio Organizadores em casa E é mais útil E você economiza mais também Tá gente Velhos Eu evitei de comprar Para embranquear Minhas roupas Para tirar o amarelado Você pode substituir Para o bicarbonato De sódio É eficiente Mais barato também Tá gente linda Outra coisa Que eu reduzi De comprar É água sanitária Eu vou fazer Um vídeo específico Compartilhar com você Como eu deixo Do espano de prato De vidro Sem precisar De água sanitária Eu reduzi também Eliminei De comprar Excesso De água sanitária Eu até tenho Mas é para minhas Limpeza pesada Banheiro Que tal Outras coisas Mas para embranquear Minhas roupas Não preciso De água sanitária Tá gente linda Hoje para mim É mais útil Mais eficiente Comprar sabão Em líquido Ou até Se você não tem Sabão em líquido Tá sem Sabão em líquido Substitui Sabão em líquido Por detergente Detergente também É como se fosse Um sabão líquido Gente Detergente Tira sujeira Tira sujeira Para elas não Ficarem Dura O vinagre de álcool É essencial E fundamental Para elas ficarem Macias Tá gente linda Outro item De limpeza Eu não compro mais É limpa vidro Eu não compro Limpa vidro Eu tirei da minha casa Reduzi total Eu limpo Com água Detergente Um pouquinho De vinagre De álcool E é o suficiente E mais barato Também Veja com carinho Quanta coisa Você pode evitar E economizar Deixando de comprar Para a sua casa Hoje em dia Gente Hoje em dia Muitos produtos De limpeza Muitos itens De limpeza Você pode ter Na sua casa Você pode ter Tudo isso Na sua casa Porque o vinagre De álcool É muito eficiente Sendo para desinfetar Sendo para tirar Tudo quanto é bactéria Do seu fogão Do seu armário Da sua geladeira Do seu banheiro O armário de álcool É útil E eficiente Quando também O bicarbonato De sódio É eficiente Ótimo E é barato Gente Para de gastar Dinheiro A toa Comprando milhares De itens De limpeza Que não é útil Que não é essencial A gente acha Que precisa Acha que vai demandar Que vai ajudar Na nossa casa E na maioria das vezes Vai atrapalhar Na hora da gente Limpar as nossas coisas Que muitas vezes É propaganda Enganosa E você só jogou Dinheiro fora E não valeu a pena A compra que você fez Num produto de limpeza Essa lista Essa lista com 21 Itens de limpeza É para ajudar você Eu não compro mais Reduzir Eliminar Vinagre de álcool Detergente Álcool mesmo Bicarbonato De sódio Tudo isso São itens De limpeza Que você pode fazer Funcional Na sua casa Que você pode fazer Bons produtos De limpeza Com todos esses itens Que você tem Na sua casa Parem de gastar Dinheiro à toa Reduzindo De comprar Todas essas coisas Se você é uma dona De casa Que comprou Tudo isso Achando que é Eficiente Na maioria das vezes Não são Eu espero Que esse vídeo Tenha ajudado você Se esse conteúdo Foi de valor Para você Já deixa meu joinha E já se inscreve Que toda semana Eu trago Novos vídeos aqui Para você Ser uma pessoa De valor Fazer compras Consciente Comprar itens De limpeza Que realmente Seja funcional E demande Todas as suas necessidades Eu espero Que você tenha gostado Do vídeo Compartilhe a mensagem Para ajudar outras pessoas Também Donas de casa A fazer compras Consciente Meu muito obrigado Se você é novo É nova Chegou até aqui Esse conteúdo Foi de valor Esse conteúdo Agregou valor Na sua vida Vem fazer parte Da família minimalista Que toda semana Eu trago novos vídeos Minha gratidão É imensa Se você chegou Até aqui Eu vou deixar Mais vídeos Fixados no primeiro Comentário E aqui embaixo Na descrição Corre que a gente Se encontra Por lá E aí E aí